O novo dia, nova vida, novos ideais O irmão chegou e já está aqui Cantando, rimando para divertir-se A vida está llena de alegria e color Seguimos intentando viver sem dolor Os jovens saem da rua Todos com o sonho de um dia mudar Este mundo de desigualdades Diferença entre nascer em Paris ou Catar O novo dia, nova vida, novos ideais O novo mundo, aquela história que você deixou pra trás O novo dia, nova vida, novos ideais O novo mundo, aquela história que você deixou pra trás Ai meu Deus, por que tanta guerra já? Tristes homens que não sabem vir em paz O rito de naranja, assim vem para calmar O ventre é a lágrima, a cabeça cambia O mar é um sucio rio Decepcionando este quilombo, este triste lío Abandonou Uma cidade olvidada por governantes que não pensam em nada Só querem saber, reconstruir e destruir O novo dia, nova vida, novos ideais O novo mundo, aquela história que você deixou pra trás O novo dia, nova vida, novos ideais O novo mundo, aquela história que você deixou pra trás Habla de política, tem interesse por política Não fala de política, é coisa de policia Brasil, Argentina, Colômbia, Perú Todos atrasados e não se for a la U Todavia há coisas que cambiar Unidos juntos vamos trabalhar Por uma América forte, uma América forte Uma América forte, uma América forte Fale de novo o que passou e não vai voltar Por uma América forte Cantando esta canção para lhe acordar Por uma América forte Fazendo da arte esta união Fazia poder, amor, ódio, razão A todos os pueblos de Latinoamérica Um novo dia, nova vida, novos ideais O novo mundo, aquela história que você deixou pra trás Um novo dia, nova vida, novos ideais Um novo mundo, aquela história que você deixou pra trás Um novo mundo, aquela história que você deixou pra trás